Os próximos jogos, Zé Ovitão, do Cruzeiro, joga fora contra o Coritiba, depois Fortaleza fora, Vasco em casa e Goiás fora. É uma sequência que, teoricamente, ele tem que buscar nove pontos, três vitórias aí contra Coritiba, Vasco e Goiás, adversários diretos ali. Você acredita nesses nove pontos? Ah, eu acho que tem como conseguir esses nove pontos, porque se você olhar os adversários que o Cruzeiro tem, é o melhor momento, mas o inverso também é, né? Porque o Vasco, olha, pegar o Cruzeiro agora é legal, ainda mais no Mineirão, porque tem uma vitória no ano, né? Então, assim, mas eu penso o seguinte, André, o que tem que fazer? O Cruzeiro não pode cair, então é hora da diretoria. Não vai trocar o técnico, eu nem sei se é a solução. Embora eu não vou ficar surpreso se houver uma troca nessa reta final. Contratar jogador não tem como mais. O que resta fazer? É tentar esquecer tudo o que aconteceu até agora, falar, vamos juntar até o fim do ano aqui e depois a gente resolve. É ingresso popular no Mineirão, cara. É lotar o Mineirão, é o povão, é em cima e criar uma atmosfera e fazer pelo menos esses pontos em casa e ver quem consegue fora. Porque não tem prejuízo maior do que o rebaixamento. Não é renda, agora ingressa a 80, 100 reais, 50 reais. Não vai fazer diferença pro bolso do Cruzeiro, pro bolso do Ronaldo no final da temporada se o time for rebaixado. Então é hora de chamar a torcida de criar aquele movimento, vamos lá, vamos todos mundo junto, tentar salvar o time e é o que resta. E depois, olha o que tem que ser feito. Mas agora o que a diretoria tem que fazer, a única coisa que ela pode fazer é tentar trazer o torcedor de volta. E assim, de volta assim, porque o torcedor nunca abandonou, né? Vamos ser bem sinceros. Inclusive, eu tenho uma média de público excepcional pela campanha que faz neste Brasileirão. Hoje mesmo tinha 36 mil pessoas, que era praticamente a capacidade máxima do que estava disponível hoje no Mineirão. Então, pra mim, é fazer uma mobilização grande com a torcida, criar aquela atmosfera e tentar salvar o time. E aí, depois de acabar o campeonato, a diretoria sentar e fazer a minha culpa, porque foram muitos erros, como o Orlando citou também, o Vital já citou, principalmente pela formatação do elenco, que é um elenco, pra mim, muito ruim mesmo. Agora, uma coisa a gente tem que fazer justiça aqui, Fábio Vital. O Cruzeiro não está entregando nada que não foi prometido. Em outros tempos, a gente via, Cruzeiro vai entrar pra disputar libertadores. Esse ano, a diretoria falou, nós vamos brigar pra permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, no meio do caminho, começou a falar, uma vaga na Sul-Americana, o que não é impossível de acontecer. Então, assim, o que foi prometido está sendo entregue. E de maneira positiva, né, aquelas primeiras rodadas do Cruzeiro deram a impressão de que o Cruzeiro ficaria numa condição muito confortável no campeonato e até poderia brigar por coisa maior do que só a permanência, né? Só que, pelo caminho, as coisas se perderam e hoje a realidade matemática é essa, né? De ainda conviver com esse fantasma de rebaixamento. Eu, sinceramente, André, acho que o Cruzeiro não vai cair. Isso é um sentimento que eu tenho, né? Não posso cravar nada aqui, né? Longe disso. É um sentimento pela grandeza, né? Acho que isso que o Vitor sugere é fundamental nesse momento, né? Não tem dúvida disso. Acho que na Série B do ano passado foi assim que a campanha do Cruzeiro se consolidou e que levou o time de volta à primeira divisão e acho que agora, mais uma vez, é hora de convocar o torcedor e sim com o ingresso popular, de maneira que facilite a vida do torcedor para que ele possa ir apoiar nos jogos que ainda restam em casa e salvar realmente o time e pensar o 2024 com mais calma, né? Um planejamento 100% renovado aí, pensando em jogadores, em modelo de trabalho, um técnico que esteja, né? Como disse o Orlando mais cedo, à altura do Cruzeiro. Nada de experimentação, acho que não cabe isso mais. O time é uma SAF, é um time profissional, né? Que tem gestores profissionais, não dá para errar tanto. Claro que uma margem de erro a gente sempre considera. Ninguém consegue acertar em tudo, mas que seja mais assertivo o Cruzeiro. Eu acho que esse ano fica marcado, comprometido também, pelo número de erros, que foi muito elevado.